Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir com mais um passo a passo de um vasinho com concreto e gesso. É o que nós vamos fazer hoje, que serve para a gente decorar também a parte interna da nossa casa, da sua casa. E é um jarrinho bem bonitinho, que vamos aproveitar, vamos usar como molde esse potinho aqui, que eu já usei várias vezes, por isso que eu botei essa fitinha, porque já estava se rachando, rasgando, tive que botar uma fitinha. E uma tampa, pode ser qualquer tampa para servir de apoio, como suporte do nosso vasinho, quando estiver pronto. Aí, a medida é 250, 2 de 250 de cimento peneirado e uma de gesso. Essa foi a medida que eu usei. Água, vai acrescentando água aos poucos. Então, pessoal, está aqui a massa pronta. Eu já adiantei, coloquei aqui dentro do potinho o tanto que eu queria. Aí, vou agora só colocar aqui, esse copo descartável. E agora, vamos colocar aqui, onde vai ser o suporte para o nosso vasinho. E aí, vamos esperar para secar. Então, pessoal, olha só, já desenformei aqui o que vai ser, o que vai servir de suporte para a nossa plantinha, para o nosso vaso. Aliás, vai ficar aqui. E agora, vamos desenformar. Então, aqui, ó, ele fica assim. Aí, depois, depois que estiver nesse processo aqui, que ainda está secando, né, vamos reservar ele no sol, certo? Aí, vai com a lixa, lixa ele todinho. Depois, pinta de tinta PVA branca, igual eu pintei esse aqui, que já estava pronto, ó. Que já estava pronto, já junto com o suportezinho. Aí, vamos só colorir eles agora, viu? Aí, eu volto com o quê? Com eles já coloridos com as carinhas de cada um. Olha só, pessoal, eu já passei a tinta PVA, a tinta para a parede branca, né? Quem quiser também fazer o furo da drenagem, também está feito aqui, ó. Usei uma chave de fenda para fazer o furo da drenagem. Só deixe para passar a tinta branca, depois que a peça estiver bem seca, assim, meio cinza, certo? O bom dessa massa de cimento e gesso, é que com 40 minutos, ela já está pronta para você usar. Desenformar, né? Desenformar, aliás. Então, vamos fazer só aqui uma pintura básica. Eu já pintei a base, que é a lilás. Se eu não errar, vamos aqui. Tinta branca, tinta branca, tinta branca, tinta branca. Depois de pintado, correndo aqui as pintinhas brancas da parte de cima. Isso aqui é bom, pessoal, que serve até para você dar de presente. E desde já, eu venho aqui agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, os dois mil inscritos. Viu, pessoal? Muito obrigado mesmo por participar, estar comigo, me ajudando e fazendo que o canal cresça. E assim me fortalece mais. Porque eu faço tudo isso aqui por vocês. Saiba que eu amo demais a companhia de vocês comigo. O artesanato é bom. Que livra a gente de tanto mal, né? Então, muito obrigado. As pessoas que estão chegando agora também, um beijo. Os inscritos aí. E quem não for inscrito, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Divulga, ajuda a crescer. Certo? Então, eles vão ficar assim, ó. Então, aqui vocês vão poder estar plantando, dando de presente, como eu já falei, né? Espero que vocês tenham gostado, de coração. Eu vi esses vasinhos numa foto e resolvi fazer para vocês. Então, espero que vocês aproveitem bem e tenham gostado. Deixa aquele joinha aí, certo? E um beijo do Neo.